Foi um diagnóstico difícil para a dona Carmen. Há oito meses, ela descobriu que tem câncer no pulmão e no fígado. Uma notícia que a cabeleireira não esperava. Você não quer ouvir uma palavra dura, difícil. O teu caso é grave, você tem que se cuidar, você está com câncer. Então eu comecei a ver tudo diferente na minha vida. O tratamento à base de medicamentos e sessões de quimioterapia não tem sido fácil para ela, que já começa a sentir dificuldades por conta da doença. Sem poder trabalhar, dona Carmen busca alternativas para seguir em frente na luta contra o câncer. Eu estou aí, firme, vou vencer. Muitas pessoas quando descobrem o câncer não sabem que possuem direitos assistenciais do começo ao fim do tratamento. Mas é muito importante ficar atento a isso, porque o simples diagnóstico da doença já garante aos portadores diversos direitos que podem amenizar o problema. A atenção à saúde, que garante ao cidadão atendimento de graça pelo SUS e por planos particulares. Acesso a benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Isenção do imposto de renda na aposentadoria. E liberação do fundo de garantia e do PIS-PASEP. O portador de câncer deve fazer prova dessa condição, juntando lá então o diagnóstico da doença dele e formulando os pedidos diretamente aos órgãos responsáveis. Por exemplo, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, devem ser requeridas perante o INSS. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 500 mil pessoas terão sido diagnosticadas com a doença até o fim deste ano. A cirurgia, por exemplo, são períodos de recuperação de até 30 dias, dependendo do tipo de tumor e do tipo de cirurgia que foi feito nos tumores mais avançados. Isso tudo leva a uma queda, não só do desenvolvimento profissional, mas também ela não pode se dedicar às coisas. Ela tem que se dedicar principalmente ao tratamento específico. Eu não sabia, depois conversando com uma pessoa, conversando com outra, é que eu fui descobrindo como, qual o direito que eu tenho. Eu já descobri dos remédios, eu não sabia, sabe? Eu descobri do INSS, eu também não sabia.